Música Foi aqui neste vale tranquilo Entre os montes e o rio escondido E há cem anos atrás um fugido Que de grande surgiu o destemido Dois heróis palmilhando o roteiro Sobre o solo caudares desbravou Crescidou em lugar pioneiro A semente de Brusque plantou Salve Brusque imortal No recesso dos canpares Rescoa nos ares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos creares Salve Brusque imortal Sobre as áreas fecundas da terra Que ao vigor do trabalho se rendem Pela várzea do rio, pela serra Pouco a pouco as laboras que cedem E do chão brota a casa modesta Construída de toalha e de lenho Conquistada vai sendo a floresta Enche os ares do canto do inverno Salve Brusque imortal No recesso dos canpares Rescoa nos ares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos creares Salve Brusque imortal Do trabalho sem barco imigrante Com pravura e ardor soberanos Surge Brusque e frio e gigante Já passaram os que foram treanos Terra minha só tens o culpado posição de relevo altaneira Se seu nome escrivi um recitado Como exemplo a nação brasileira, salve brusque e mortal, no recesso dos teus bares restou a nosares, o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares, salve brusque e mortal. Legenda por Sônia Ruberti